Santo do dia 1º de dezembro Santo Eloy ou Elígio Eloy nasceu na França no ano de 588 filho de modestos camponeses recebeu como herança uma esmerada educação cristã e a possibilidade de se formar como oríveis profissão que desempenhou com muita habilidade seu gênio era calmo e vivia praticamente como monge fugia das diversões e o dinheiro que ganhava usava para ajudar pobres e abandonados sua fama chegou aos ouvidos do rei Crotário em Paris que o convidou a fazer um trono de ouro com o metal deixado pelo rei Eloy fez dois tronos aproveitando muito bem o material confiando na honestidade de Eloy o rei contratou para cuidar do tesouro real nesta época Eloy realizou outras obras de artes religiosas como o túmulo de São Martinho de Tour e o mausoléu de São Dionísio todo o dinheiro arrecadado era usado para revitalizar mosteiros e obras de misericórdia em 1639 ingressou para a vida religiosa e dois anos depois era consagrado bispo de Noion na região de Flandes foi uma existência totalmente empenhada na campanha do norte da França, Holanda e Alemanha morreu no dia 1º de dezembro de 660 na Holanda durante uma missão evangelizadora Santo Eloy é padroeiro dos joalheiros e oríveis reflexão Eloy evitou o luxo e viveu na pobreza e na piedade foi um incansável exemplo de humildade, caridade e mortificação as pregações de Eloy e suas visitas às paróquias de sua diocese foram fatores essenciais para a conversão do povo a honestidade na vida profissional fez dele uma pessoa conhecida e querida pelo povo e pelas autoridades da época Oração Senhor, por intercessão de Santo Eloy concedei-me ser atencioso e justo para com os mais humildes dai-me disponibilidade e empenho para que eu possa proporcionar com os talentos que me destes uma vida mais digna aos que me rodeiam Santo Eloy, rogai por nós Amém